Eu sou o cidadão do mundo, o tempo é minha cidade, lugar que o vento inventou num dia de claridade. Eu sou o cidadão do mundo, o tempo é minha cidade, lugar que o vento inventou num dia de claridade. Clareou a escuridão, foi o sol que clareou, esse mundo é todo meu, meu senhor, cidadão do mundo eu sou. O chapéu feito de couro, é a minha profissão, boiadeiro da esperança, cidadão nos caminhos do coração. Eu sou o cidadão do mundo, o tempo é minha cidade, lugar que o vento inventou num dia de claridade. Meus olhos estão cansados de cercas pela estrada, a vida não tem fronteira, camarada, a morte não tem espada. Quem aceita a convenção, vive preso a vida inteira, o caminho é minha casa, companheira, o amor minha bandeira. Eu sou o cidadão do mundo, o tempo é minha cidade, lugar que o vento inventou num dia de claridade. Quem aceita a convenção, vive preso a vida inteira, o caminho é minha casa, companheira, o amor minha bandeira. Hey! Ah, oh... Hey! Hey!